A partir do momento em que a presidente está dizendo que agora vai ter o protagonismo dela e do PT, eu acho que a reforma tem uma chance maior de sair. Porque nós votamos uma reforma há 12 anos no Senado Federal e ela não andou. E não andou exatamente porque faltou nesses momentos esses protagonismos que estão sendo anunciados agora. Acho que agora nós vamos seguir em frente.